A água é uma substância química composta de hidrogênio e oxigênio, sendo essencial para todas as formas conhecidas de vida. Ela é o constituinte mais importante do corpo humano, representa entre 45% e 75% do peso corporal e é ideal para o nosso organismo, segundo a nutricionista Daniela Menardo. A água é responsável pelo transporte de alguns nutrientes que são essenciais e pelo transporte de células sanguíneas, de hormônios, além de regular a temperatura, ela é reguladora da temperatura e também ajuda no processo de absorção e de excreção dos metabólicos da nossa digestão. Na tentativa do corpo em reter mais calor nos dias frios, é comum não sentir tanta sede, mas isso não significa que é preciso beber menos água. No inverno a gente tem uma perda de líquido menor através do suor, então a gente acaba não tendo muita sede, só que é errado pensar em esperar ter sede para consumir a água. A água tem que ser hábito da gente, já ter uma quantidade certa de estar tomando nos períodos e não esperar ter sede, porque a sede já é um sinal de hidratação, de desidratação. Para se manter bem hidratado no frio, além de tomar a água, algumas outras opções são bem favoráveis como sucos, por exemplo. Sucos naturais ou em poupas, aí tomar muito cuidado com o que você vai, como você vai adoçar esse suco. Se você adoçar com muito açúcar ou com um adoçante artificial, isso ao invés de você estar hidratando, você está desidratando. Então o interessante seria você estar consumindo suco natural ou em poupa, mas sem adoçar muito. E se for adoçar, usar os açúcares demerara, o açúcar mascavo. Muitas pessoas trocam a água ou o suco pela cerveja, refrigerantes ou sucos em pó, mas esses produtos não podem ser considerados bebidas que hidratam. O leite e o café também não, mas os chás, desde adoçado corretamente, podem ajudar. O refrigerante, por causa dos aditivos, pelo contrário, ele desidrata, assim como o suco em pó. E o álcool, como o próprio organismo responde, quando a gente bebe um pouquinho mais, no próximo dia a gente sente uma sede incontrolável, quer dizer, ele desidrata, não hidrata. O leite, ele é um alimento que, embora contém um pouco de água, ele não é considerado um alimento que hidrata, ele é considerado um alimento. Já o café, ele é considerado uma bebida que acelera o metabolismo, melhora a disposição por conta da cafeína, mas não pode ser considerado uma bebida que hidrata. Agora o chá, sim. A maioria dos chás aí ajuda a hidratar, porém, a mesma coisa que o suco. A gente tem que tomar cuidado com a maneira que a gente vai adoçar. Se adoçar muito, ele acaba desidratando ao invés de hidratar. Para manter o corpo saudável, muitas pessoas adotam os exercícios físicos, mas alguns cuidados com a hidratação devem ser tomados. A pessoa que faz exercício físico, ela tem que estar se hidratando mais ou menos umas duas horas, uma hora e meia antes, né? E durante, se passou de uma hora de exercício intenso, está pelo menos tomando de 600 ml a um litro de água nesse fracionado, lógico, né? Mas para estar repondo, porque quando a gente tem a presença de sede, a gente já perdeu uns 2%, mais ou menos, a gente está com 2% de hidratação. E se você perde peso durante o exercício, que é essa perda de peso ocasionada por causa da falta de água, você já está perdendo, já está tendo 4%, mais ou menos, de hidratação. 7% de hidratação é o caso de você não estar repondo nenhum tipo de líquido, você já vai para a fase da fadiga. E 10% pode levar à morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então um atleta, ele tem que estar repondo assim, a cada uma hora de treino, sem pausa, uns 600 a um litro de água. Como tudo é exagero faz mal, a água também. Quando tomada em demais quantidades, pode causar alguns danos para a saúde. É preciso tomar cuidado com o aumento excessivo de água no organismo. Tomar cuidado com o aumento excessivo, desde que a pessoa não tenha uma perda, vamos supor, que ela esteja consumindo. As pessoas que não têm facilidade de estar excretando, de eliminar, de ir ao banheiro, tem muitas pessoas que não excretam. Pode causar o que? Um inchaço, pode causar aumento de pressão, tá? E em alguns casos, hipotermia, porque como ela regula a temperatura, ela pode causar hipotermia. Então assim, tudo em excesso também faz mal. Então por isso, tem que se atentar a esses 30 ml por cada quilo de peso. E quem faz exercício físico, de 600 ml a um litro, dependendo do período que você está em exercício.